E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de The Escapes, pessoal. E se tudo der certo, o último nessa prisão aqui, galera, sim, hoje é dia de fugir, certo? A gente vai ter um dia normal, deixa eu ver o que a galera tá vendendo aqui. A gente vai ter um dia comum na prisão, certo? E a gente vai tentar fugir durante a madruga boladona. Beleza, galera? É o seguinte, o que a gente precisa ainda... Ih, eu vou revistar minha cela, tudo bem, pode revistar, não tem nada de errado na minha cela. O que a gente precisa pra fazer? A gente precisa juntar lençóis, né? Pra fazer uma corda pra descer do alto do teto. A gente precisa cortar a grade, cavar um buraco e fugir. É só isso, é bem simples, é bem rápido. Eu tenho que tomar cuidado pra não deixar nada pra trás, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou carregar, com o que eu vou perder. E toda vez que eu tiver um tempinho livre no dia de hoje, eu vou treinar, porque caso eu leve um tiro ou alguma coisa, eu ainda consigo fugir, certo? Vamos começar aqui com o horário de café da manhã. O coelho está vendendo alguma coisa, aparentemente nada que eu precise. Aqui está o nosso café da manhã. Nossa, tá uma zona isso aqui, eu larguei os bagulhos tudo no meio do bagulho ali, vai. Tá mó zona, tio, ô. Isso aí é doido, hein, mano. 86, 70, aqui, caralho, eu preciso treinar mais, hein, mano. Os caras já limparam ali o salão, a gente está se alimentando. Deixa eu sair aqui da cadeira, porque eu roubei a cadeira do terror ali, né. O terror ficou bravo ali comigo, ficou me olhando, tipo, é, mano, tá no meu lugar aí, não sei o quê. Então, beleza, eu largo ele, faz tudo bem. Bom, vai ser rapidinho, vai ser um dia tranquilo, vai ser um dia que não tem porquê eu chamar, eu provocar a polícia, nem nada do tipo. Então, é só questão de tempo mesmo, é só arrastar o dia até a hora que a gente vai terminar ele fugindo se tudo der certo. O Jack está vendendo armadura ali, né, uma boa. Mas eu acho que o que eu preciso realmente comprar neste momento é o... São coisas talvez para fazer uma pá melhor ou um negócio de corte, mas nem precisa, mano. Eu vou cortar uma grade. O meu plano é cortar uma grade e fazer um buraco. Aliás, três buracos, né. Então, talvez algo para fazer uma pá melhor não seja uma má ideia, mas enfim. Vamos colocar um negocinho aqui para assar, né, as plaquinhas de carro. Vira aqui no lugar de plates e depositar as mesmas neste pico. Opa, aqui, ó, 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 aqui, beleza. Pega tudo de novo e manda tudo para chapa quente aqui, porque o bagulho é chapa quente, brother. Beleza, terminei mais um. Opa, botou errado, mal, galera. Eita, cuzão, subiu o negócio ali, a polícia já ficou meio puta e tal. Ah, caralho, de novo, mano. Eu também, eu também atrapalhado. Faz um tempinho que eu não jogo, meus dedos estão desaquecidos aí do The Escapist, pessoal. Lembrando, pessoal, se vocês quiserem aí mais uma temporada, caso realmente termine hoje, não esqueçam de deixar o seu joinha. É isso que me motiva a continuar trazendo conteúdo de The Escapist. Ok, a fuga hoje à noite vai ser por aqui. Essa é uma burua grade para cortar. O problema é o muro, velho. Eu acho que aquele muro ali é muito exposto e ali tem ronda policial. Eu acho que eu vou precisar dar a volta e procurar um buraco mais aqui por baixo, né. Talvez por aqui a gente encontre um buraco, um lugar. Ó, aqui talvez seja um lugar um pouco melhor para cavar, será? Olha, aqui aliás é um bom lugar para cortar a grade, aliás, né. Ó, aqui ó, esse cantinho aqui é bom. Esse cantinho aqui é na sombra. Hum, interessante, interessante, jovens. É de se pensar aí, talvez, na hora de cortar a grade e vir cortar aqui nesse canto. Estou refletindo sobre o assunto, senhores. Mas beleza, tempo livre agora. Vamos aproveitar então para treinar um pouco mais, ficar mais inteligente e mais forte, pelo menos um pouco, né. Aliás, era uma boa também o White Ball. Não, não, tem a madrugada inteira para fugir. Eu acho que todo o processo já está bem agilizado. Deixa eu ver aqui o Gable está vendendo. Hum, nada que eu precise. Ok, Gable, muito obrigado por nada, viu, campeão. Vamos lá então aproveitar que é o tempo livre agora, em teoria, né. E vamos estudar um pouco. E hoje eu preciso estudar, porque talvez eu precise construir algumas coisas em cima da hora. Ah, galera, eu preciso roubar roupa de cama. É, bem lembrado, eu preciso roubar roupa de cama. Peraí, tem o chamado da tarde. Deixa eu já ir roubando os bagulhos aqui da... Opa, opa, quase me viu aí o Ludiado errando de cela, hein. Beleza. Ok. Eu peguei tudo isso para ir lá guardar no meu móvel lá, porque isso aqui eu posso carregar e eu guardo... Posso carregar tudo, né, posso. Beleza. Ah, Belote e Jag, vocês vão ter revistados hoje. Ah, quem mais está vendendo coisa? O terror. O terror está vendendo o quê? Porradeiro, foil e... Beleza, metal, nada que eu queira. Ah, eu acho que a fuga aqui hoje está bem garantida. Eu não vejo como dar muito errado, tá ligado? Mas beleza. Eu vou só colar aqui embaixo então, guardar essas coisas que eu roubei, porque isso aqui vai fazer a corda de lençóis que eu vou usar hoje à noite. E também vai fazer o boneco que eu vou deixar na cama no meu lugar. E... E aí a gente vai ter como fugir mais tranquilo. Período livre. Puta que pariu. Arrancaram meus negócios. Isso aqui não pode acontecer também não. Precisa roubar mais roupa de cama. Vamos lá. Roubei um lençol ali. Vamos roubar outro lençol aqui. Beleza. A gente entra aqui no negocinho agora. Guarda os lençóis. E guarda os travesseiros. Eu acho que eu peguei até a mais aqui. Então eu posso dropar um aqui. Ok. Temos mais um período livre. Talvez seja um bom momento aí para eu treinar um pouco mais, né? Para eu estudar um pouco mais. E me preparar para a fuga de hoje que vai ser cabulosa já. Mas vai ser cabuloso o bagulho aqui. Por enquanto a gente está deixando o dia fluir naturalmente nesse lindo dia de prisão aqui. Nesse quase Orange is the New Black versão patife aqui, né? Então vamos continuar estudando. E é bom que essa prisão aqui ainda é bem leve, né? A próxima eu acho que já vai ser treta, mano. Eu só vou para a próxima se tiver muito like nesse vídeo. E se vocês prometerem que vocês vão assistir a próxima temporada inteira. Porque essa aqui já foi bem difícil, né, mano? A gente está no 15º dia já da prisão. Então assim, foi um processo cabuloso já, mas foi um processo cabuloso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está a minha inteligência. 86. Ok. Aproveitar o máximo de período livre para treinar o máximo possível. E depois daqui, eu acho que depois desse período livre tem que fazer o quê? Eu não lembro. Ah, tem a refeição da tarde, se pá, né? Deixa eu ver. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. The Over Study. 93 de intelecto, ok? E agora eu acho que, se não me engano, é o horário do café da tarde, né? Isso aí, ó. Refeição da tarde, ok. A gente vai para cá, pegar um pratinho de comida e sentar para a gente descansar mesmo, né? A ideia é boa. Eu não vou pegar a colher, eu acho que uma pá vai dar para cavar o clipe. Bom, talvez eu leve uma colher sim. É, eu acho que sim, eu vou levar uma colher sim. Tá ligado? Sabe por quê? Porque eu vou usar a pá para cavar um, dois, três, em teoria. Três buracos. E talvez não seja o suficiente, certo? Talvez, talvez não seja o suficiente. Então eu vou levar uma colher só para garantir ali a última cavadinha. Vai estar ok. Fizemos a nossa refeição. Quem está vendendo coisa aqui hoje é o Cross. O Cross está vendendo lanterna e mais algumas coisas, mas nada que eu precise. E o Sunny Place está vendendo isqueiro, magic kit, crawl bar, nada que eu precise também. Sam, muito obrigado. Vamos então realmente aí só esperar a hora da fuga, jovens. A hora da grande fuga. O chefe precisa eliminar. O que vocês estão falando? Meu Deus, as pessoas são muito loucas, né? Ok, período de exercício. Vamos lá dar a nossa última malhada para a gente ficar boladation. É da hora que eu já sou mais rápido que todo mundo, né? Isso já é muito bom. Então vamos lá. Faz umas reps, umas repetições. Vai, mano. Vamos fazer quatro repetições. E aí depois daqui vem o horário do banho. Eu recupero minha energia. A gente vai para a reunião noturna. Eu acho que tem um período livre noturno ainda, né? Se pá. Bom, se tiver um período... Um período... Um período noturno tranquilo. Eu vou lá ainda e já mando... Um cortezinho lá na grade para agilizar. Porque aqui eu me lembro que eu preciso ainda recortar a última grade lá do teto, né? Puta, é verdade, né, mano? Caralho, é verdade. Eu não tenho o cortador muito bom. Então acho que é um bom momento para eu... Caralho, é um bom momento para eu realmente adiantar o processo de corte lá em cima da prisão. Lá na ventilação. Eita, pô. Está rolando treta lá, velho. Ah, não. O que eu estou fazendo, gente? É hora do banho, caralho. Lembro que eu fugi. Eu fui para o negócio de comida ali. Quem está vendendo coisa aqui é o Cross. É, se eu achasse mais Gillette, eu acho que eu ia ficar bem tranquilo. Mas, enfim. Talvez, talvez valha a pena eu descer ali até a cozinha e pegar mais uma faca também. Mais uma faca e uma colher. Só por via das dúvidas, né, galera? Para garantir que eu vou conseguir cortar todas as grades. Porque agora que eu estou pensando, eu vou precisar cortar duas grades, não uma só, né? É bem real. Vamos esperar voltar. Eu acho que se rolar mais esse tempo livre aqui, eu vou lá. Vamos ver, ó. É, período livre da tarde. A gente vai até ali embaixo. Vai na cozinha. Vamos pegar uma faca aqui. Beleza. E vamos garantir ali que a gente consiga cortar ali a última... A última grade, né? Vamos lá no meu quarto. Espero que eles tenham deixado os lençóis na parede. Beleza, deixaram. Em teoria, eu estou só aproveitando meu momento livre aqui. Os dois policiais... Puta, muito policial passando, hein, mano? Ah! Consegui cobrir, beleza. Aqui estão as facas que eu falei. E eu vou aproveitar esse tempinho livre para cortar isso aqui, ó. Eu sabia que talvez eu precisasse cortar isso aqui. Foi um bom momento. Vai ter a chamada noturna. É bom eu estar descansado. Eu já tenho a roupa de policial. Eu tenho a pá. Eu, em teoria, tenho tudo o que eu preciso. Eu só realmente precisava agilizar o corte disso aqui, né? Ainda bem que eu vim aqui, galera. E ainda bem que eu tinha deixado uma grade reserva aqui em cima. Aí, ó. Quebrou uma faca, mano. Estou preocupado, time. Estou preocupado, time. Isso aqui talvez estraga meus planos. De leve, pelo menos. Cortei mais um. Cortei 20 e 16. De 16 foi para 12. De 12 foi para... 8. Quebrou a faca. Tem mais uma aqui, ó. Ainda bem. Pega, filho. Quanto que ela tem? 40%. Vai dar para cortar na risca, velho. Fiz direitinho. Beleza. Cortei mais um. Tranquilo. Tá, agora eu preciso descansar até a hora da fuga. Mas antes eu vou aproveitar que eu estou aqui em cima e vou deixar já pronto o primeiro dos itens, que é esse aqui. Roupa de policial está ali. Beleza. Roupa de policial. Eu precisava talvez de mais um file, né? Mas acho que não. Acho que por enquanto está ok. Cobre ali. Guarda. E vamos dar uma descansada enquanto isso para recuperar a minha energia. Porque agora é a hora da fuga, né, galera? Só me faltou fugir. Ai, caralho. Estou até aquele frio na barriga, tá ligado? Quando dá frio na barriga, mano. Estou tenso para caramba. Essa é a real. 30% de fadiga. Vamos tentar recuperar tudo. Vai dar 10 horas. Agora vai ter a chamada noturna. Eu acho que até consegui fugir e dar tranquilo. Eu não fiz a corda, né, de lençóis. Tá, mas eu tenho coisa para fazer aqui. Beleza. Vai, bora. Vamos ver o que vai acontecer. Momento de tensão, gente. Momento de tensão. Momento de tensão. Cadê? Terror. O que você está vendendo? Terror. Terror está vendendo um file. Eu preciso dessa porra. Vamos pegar. Chegou na hora certa, né, velho? Chegou na hora certa. O file que o terror está vendendo. Salazar e Ambu vão ter as células revistadas. Só que eles revistaram a meia de manhã. Então está tranquilo. Agora é só questão de entrar. Eu preciso montar a minha corda. Eu preciso montar o boneco de travesseiro. Eu sou o juiz. Mano, essa frase aí é do... O juiz, né? Daquele filme do Stallone. Muito bom, aliás, né? By the way. Vai, gente. Vamos lá. É agora, galera. É agora. Galera, são tensos. Eu espero que vocês estejam tensos. Porque eu estou muito tenso, gente. Esse momento de fuga é realmente o momento mais difícil de todos. Ai, vamos lá. É agora, gente. É agora, gente. Vamos com calma. Pera. Primeiro de tudo, então. Eu preciso pegar isso aqui. Certo? E a gente vai construir, então, aqui o crafting disso aqui. Ok. Corda. Aí eu preciso pegar nesse negócio, esse negócio. Eu acho que é assim que eu faço o bonequinho, não é? Beleza. Então. Aí a gente vai colocar isso aqui. Opa. Policial passando. Trancou as celas. Ok. A gente vai colocar o 4 aqui. Puxar esse negócio pra cá. Abre. Tampa. Dropa a minha roupa. Pega a roupa de policial. Ok. Pega o negócio de cortar a grade. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Beleza. Dá pra colocar isso, isso e isso. Fazer um negócio mais resistente. Pega ele. Tudo pronto pra fuga. Ok. Não preciso de mais nada. Eu vou pegar um suporte, porque talvez o túnel precise ser um pouco maior do que eu espero. Eu precisava, talvez, largar espaço do inventário livre, né? O que tem aqui? Vamos ver. Tá. Não preciso mais disso. Foda-se. Vamos subir agora. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Opa. Beleza. Descemos. Ok. Opa. Tem guarda ali. Ok. A gente tá vestido de guarda, então eles não vão ver. Não vai ter problema. Opa. Não me reconheceu. Boa. A gente viu que tinha uma brecha aqui na grade pra ser cortada aqui embaixo. E uma brecha no muro pra passar aqui por baixo também. Ok. Então viemos até essa primeira brecha aqui. Vamos mandar o corte. Cara, e agora é a hora da fuga, hein, manos? É agora a hora da fuga, manos. Ao que tudo indica, tá dando tudo certo por enquanto. Tem um guardinha por ali. Tem que tomar cuidado com as grades. Ok. Tem espaço pra guardar a grade aqui quando ela soltar. Ih, mas não... Ih, caralho. Cadê a grade falsa pra eu cobrir? Não tem. Foda-se. Vamos vir pra cá agora e vamos começar a cavar o chão aqui. Beleza. Esse cantinho aqui eu tô na sombra. 16% cavado. 32. 48. 64. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. 80. 96. Ah, peguei a colher. Peguei a colher de si. Eu devia ter usado a colher, mas tudo bem. Já foi agora. Meu inventário tá cheio. Puta que pariu. Tenho que subir então e dropar essa porra por aqui. Ok. Desce. 5 agora. Vai, vai, vai. Vamos, 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 vamos. Eu tô ficando pelado, gente. Quando eu vou cavar, eu fico peladão. Eu tô cavando peladão porque eu me sinto mais à vontade cavando peladão. A pá não vai aguentar, mano. Aguentou. Peraí. Coloca um suporte aqui só pra limpar espaço. Calmou. A pá não vai aguentar, gente. Ou vai. Eu não sei. Eu não sei se vai. Eu acho que não. 25. Deu. Por enquanto, deu. Ai, cacete. Eu preciso subir e dropar essa terra por aqui. Ok. Desce. Cadê? 5. Cava aqui. Calma, galera. É a fuga, mano. Tamo conseguindo. É muito pouco. Eu tô muito fadigado. Não. Eu não vou ter energia. Calma, não. É 2h30 da manhã. Tá tranquilo ainda. Eu não preciso ter pressa. Não preciso. A pá tem quanto? A pá tem 20%. A pá aguenta. Calma. Vamos cavar. Calmou. 102%. 101. 100. Quando for pra 99, a gente vai cavar de novo. Mano, eu não esperava que eu fosse cansar. Isso aqui me pegou muito de surpresa, velho. 99, a gente vai mandar mais uma cavada. Meu Deus do céu. Que agonia. Não vai dar. Eu vou ter que cavar na colherzinha. Vai ser muito lento. Fudeu, mano. Calma. Respira. Respira. São 3h20 da manhã. O alarme toca a 6. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo? Tô com 48% aqui. Vai dar mais 16%. Mano, não vai dar tempo. Não vai dar tempo por muito pouco, mano. Eu me cansei. Eu não pensei que eu ia me cansar. Eu estou em pânico. Eu estou em pânico. Isso aqui quebrou todos os meus planos. Todos os meus planos. A fadiga me venceu. 64. Mano, eu estou aqui. Gente, vocês não estão ligados. Estou rezando a cada segundo que passa. Puta merda, mano. Eu precisava de alguma coisa. Tem alguma coisa que recupera energia? A fadiga? Eu não sei, velho. Eu não sei se tem energético. Tem esse tipo de coisa nesse jogo. 5%. É a última cavada da pá. Não vai dar. Não vai dar. Eu calculei mal. Não vai dar. Vai quebrar a pá. 80%. Eu preciso dar 5 cavadas com a colher. Não vai dar. Porque a colher é 4% cada cavada. Não é? Puta, mano. Fudeu. Fudeu. Vai tocar o alarme. Os caras vão sentir minha falta. Só que, mano, eu já estou do lado de fora da prisão. É muito injusto eles conseguirem me pegar aqui, né? Virar uma madrugada para fugir. 80%. Deixa eu ver quanto que ela vai. Vai ter que, pelo menos... Se eu for para 85, eu acho que dá. Puta, 84. Mano, não vai dar. Ah, não, mano. Não, mano. É muito perto da fuga para dar errado. O que eu errei, velho? Onde eu gastei energia que não podia? Eu estava com 0%, mano. Eu preciso de equipamento melhor. Eu preciso de uma pá melhor. É isso. Eu preciso de uma pá melhor. Acho que esse é o ponto. São 5 da manhã. Eu acho que acende as 6 as luzes. Calma. Vamos lá. Vamos com calma. Vamos esperar dar 94%. Que eu consigo dar duas cavadas seguidas. Descansa, Patife. Descansa, Patife. Pior que não tenho o que fazer, mano. Tenho o que esperar. Eu não sei se o alarme toca às 6 da manhã. Eles vão sentir minha falta. 96. 95. Vamos lá. Já pode mandar aquela cavada agora. 6 horas. Ainda não começou o dia. Ok. Eu posso mandar mais um. Falta dois, mano. Falta dois. Eu acho que talvez... Ai, meu Deus do céu. Eu tô muito tenso, gente. Socorro. Mano. 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 Vamos. Vai. Vai. Desce mais um pouquinho. Vamos esperar deixar em 94 de novo. Vai. 95 de novo. Vamos ver se vai dar. Ó. A cada 3 minutos eu recupero 1 ou não. A cada 5 minutos eu recupero 1. É isso? A cada 5 minutos eu recupero 1. É isso. Então, 35 eu recuperei mais 1. Não. Não é 5 minutos. É 7 ou 8 minutos. Ai, meu Deus do céu. Vai tocar o alarme, mano. Eu vou fugir na hora da reunião, mano. Os caras talvez não tenham tempo de fazer a reunião. Calma, Patife. Calma, Patife. Calma, Patife. Piu, Tai, Fai. Agora. Ah, não. Não. Por 1%. Por 1%. O próximo vídeo vai ser só a fuga. Vai ser só a fuga. Eu vou repensar exatamente o que eu errei. O próximo vídeo é só a fuga, tá? Então, meu Deus. Estou passando até mal. Chega. É nóis. Um beijo, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Patife. E... Fui! E...